Vida Vida, vida, vida Vida é o amor Vida é cor e confusão Vida é sonho e paixão Vida é alegria Vida, vida, prazer Vida é a luz do dia Vida, vida, vadia Vida é o amor Vida é cor e confusão Vida é sonho e paixão Vida é a luz do dia 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 Vida Minas lindas Minas Obrigada pelas meninas Sim, obrigada São as meninas Está fechando na segunda-feira Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui essa história Sol, Lua e Ascendente Então, quando eu comecei a estudar Astrologia 40 anos atrás Quase ninguém sabia Quase nada, assim, de Astrologia, né? Por exemplo, quando a minha filha nasceu, Amanda Ela vai fazer 45 agora, né? Eu também, naquela altura, eu não Eu não Não tinha nada a ver com Astrologia, né? Engenheiro Mas a Astrologia foi me caçando Aqui, ali, aqui e ali Foram acontecendo fatos Que resultaram nisso daqui, né? Que está acontecendo hoje, por exemplo Mas eu lembro quando a Amanda nasceu Que a minha cunhada da época A Cíntia, né? Que tive várias cunhedas Então, na época, era a Cíntia Que a Denise e a Silmara conhecem bem E estava junto com a Bizuca Uma grande amiga também As duas inseparáveis Ali no berçário Calculando o Ascendente da Amanda Tentando calcular o Ascendente da Amanda Através de umas tabelas Umas coisas assim Eu nunca tinha ouvido falar em Ascendente O que é Ascendente? Então, quando a minha filha nasceu Eu fiquei mais ou menos Sabendo que existia um negócio de Ascendente Então, você vê como a coisa é rápida Porque hoje Vamos dizer, 40 anos depois Praticamente, pelo menos 80% das pessoas Que a gente convive, vamos dizer assim Sabe, conhece o seu Ascendente Muitas conhecem a Lua E muitas têm até uma boa versatilidade Sobre o próprio mapa astral Sobre os elementos do mapa astral Por isso que a gente faz essas lives também de astrologia Não para astrólogos Porque os astrólogos já sabem muito mais do que eu Eu venho trazer para quem não tem essa formação e essa prática Então, tentando falar português de temas astrológicos Sempre foi isso que me interessou Trazer assim A ideia de ampliar a consciência das coisas E a astrologia é uma linguagem importantíssima Para o que a gente chama de novo tempo E é uma coisa que eu adotei Não só na minha vida Mas eu já anotei Eu adotei antes Porque o meu mapa astral é muito voltado para o novo tempo O difícil do meu mapa astral é viver nesse tempo Mas Então, esse propósito do novo tempo Tem alguém com o microfone aberto aí Eu vou andar fechando aqui Porque tem algum que está Está fazendo ruído Enfim A astrologia cresceu muito nesse meio século E Não vou contar detalhes aqui de como isso foi acontecendo Mas, na verdade, até a própria astrologia mostra isso Assim como mostra Sempre tem certas modas Que fazem com que a nossa consciência coletiva Aprenda alguma coisa Como meditar Como yoga Então, todas essas coisas Vamos ver que Todas essas coisas Meditação, yoga Todo esse conhecimento oriental A Índia Que encantou muita gente Encanta até hoje Muita gente aqui da nossa sociedade A Índia que encanta Boa noite, Ana Tudo isso foi chegando Os próprios Beatles Que desenvolveram o trabalho deles Numa época importantíssima Que a gente já conversou aqui Sobre os trânsitos O ciclo Urano-Plutão Que começa nos anos 60 Mas os Beatles também trouxeram a meditação Também trouxeram esse lado Eles foram pendendo também Para esse lado oriental E esse lado oriental É o nascer do espírito E assim a astrologia também foi sendo difundida E hoje em dia E hoje em dia Praticamente No nível de humano Que a gente atua normalmente Todo mundo tem um bom conhecimento Eu acho que 90% já fez O próprio mapa astral Sabe o ascendente Pode não lembrar Mas já ficou sabendo A ascendente Lua Outros detalhes Então Isso mostra que Esse movimento espiritualizante Ele veio para ficar Cada vez ele cresce mais E o Brasil E o Brasil Tem mil motivos Para ser considerado Realmente o país do futuro Mas não no sentido De se igualar Aos países do passado Das lideranças passadas Mas sim De abrir caminho Para esse novo tempo De se tornar Uma sociedade Uma humanidade Mais comunitária Mais colaborativa E mais protetora Da ecologia Em todos os seus sentidos Então essa é a tendência Do Brasil E por isso A gente aqui tem Várias coisas Que trouxeram para cá Essa espiritualidade Como O próprio espiritismo Nem na França Que é País natal Do Kardec Do Allan Kardec Houve Esse boom De espiritismo Também Patrocinado Por Chico Xavier E Outros Como no Brasil E o Brasil Também Hoje Também É sede Da Umbanda Que é Uma Uma linha espiritual Que cresce Cada vez mais Eu Frequento Eventualmente E Vejo Também O crescimento Da Umbanda Como uma coisa Muito forte Inclusive Superando Métodos Antigos Que existiram E que Eventualmente Ainda Existem Mas Que Nas Instituições Umbandistas De nível Mais evoluído Não tem mais Nada Daquilo que Incomodava Tanto no sentido Da macumba Como no sentido Do sacrifício Dessas coisas Isso Já foi superado Evoluído Também Essa Vamos dizer assim Essa linha espiritual Como o kardecismo Como também Antroposofia Que dá base Para o meu trabalho Como o Gurdjieff Então tem Blavatsky Quantas pessoas Que desenvolvem Esse trabalho Espiritual A entidade Com a NIM Também Que a Silmara Também Prestigia Que é Realmente Muito Forte Eu tive a oportunidade Silmara Se você ainda não foi Não deixe de ir Nesse fim de semana Nesse não No outro De visitar A torre Como é que chama? Miroco A torre Miroco Em Ribeirão Pires Onde está entronizada Uma imagem Da Conin Assim Enorme Cinco andares Assim Da imagem dela E é um passeio Maravilhoso De se fazer Recomendo muito Então nós temos Muitos Caminhos De espiritualidade Se desenvolvendo Principalmente No Brasil Que o Brasil Acolhe Tudo isso Acolhe Todas essas Coisas E o Brasil Tem no sangue Mesmo Esse espírito Aí a gente Vê Por exemplo Como As nossas Medalhas de ouro Agora Também Vindas Do povo Preto Vindos Do povo Da favela O sofrimento Dessas pessoas Mas a determinação Dessas pessoas É tão lindo Esse negócio Hoje em dia É bonitinho Falar bem De preto Você vê Parabéns Não sei o que Vivo Brasil É Mas Nós temos que entender Que isso É a profundidade Do Brasil Que isso É Realmente O O talento Do Brasil De fazer Com que a Miscigenação Traga Todo esse potencial E que essa questão Do preconceito Vai se dissolvendo Cada vez mais E essas pessoas Vão Realmente Mostrando Porque sem dúvida Que o povo africano Em termos de Atléticos O povo africano É o povo Mais desenvolvido Então se não Podemos dizer Que Que o povo europeu É o que tem O pensamento Mais desenvolvido O pensar Mais desenvolvido O povo africano É o que tem O corporal Mais desenvolvido Então Nada Nada que tem Nesse mundo É por acaso E tudo Se forma A gente já estudou Aqui também As As cruzes Astrológicas Cruz Cardinal A cruz Fixa Nós já Estudamos Isso aqui E mostra Como Norte, sul Leste, oeste Eles vão Formando Linhas De energia Que vão Desenvolvendo O povo A humanidade A sociedade Desse país E isso Através Da consciência E Astrologia É uma Linguagem Que Ajuda A gente Não só A compreender Um pouco Melhor Esses Movimentos Mas Principalmente Entender A complexidade Da realidade É isso Que eu queria Deixar Bem claro Porque a Realidade Não é Linear Como o Pensamento Iluminista Como o pensamento Cartesiano Propõe E por isso Que existe Preconceito Porque Essa sociedade Só vê O espelho Espelho Meu Não tem Ninguém Mais lindo Do que eu E se tem Eu vou lá Levar uma maçã Para poder Destruir A maçã Envenenada Que são As nossas Histórias E Enfim É Essa Miscigenação É Essa Abertura De uns Para os Outros Que é Muito linda Tem Problemas Mas Os problemas Eles não São da Natureza Do Brasil Os problemas São da Natureza De quem Veio Trazendo Esses Problemas Para cá E isso Nós temos Que Superar E estamos Superando Senão a gente Não estava Aqui reunido Meia dúzia De nós Que sejamos Mas nós Estamos aqui Reunidos Então É Muita fé Muita fé Mesmo Nesse propósito Muita Abertura Para todas As linhas Espiritualistas Que Que Estabelecem Honestamente No país Né E Todas Elas Estão Honradas Todas Elas Promovem O bem Todas Elas Promovem Cultuar Algo Superior E É nisso Que Que nós Damos a Sequência Nesse Nesse Movimento Então Esse tema Aqui dos Três Mosqueteiros A Ana Sabe muito Bem Nasceu Numa aula Recente Nossa Que a gente Brincou Um pouco Com os Três Mosqueteiros E o quarto Que é o D'Artagnan Na história Porque isso Esclarece Bem aquilo Que a gente Vai falar Aqui Eu resolvi Então trazer Para cá Essa Essa visão Eu falei De ascendente Falei de lua De sol Então vamos Procurar Entender A função Desses três Elementos Sol, lua E ascendente São Planetas Que constam No nosso Mapa astral Por estarem Posicionados Projetadamente Numa das Doze Constelações Do zodíaco Que formam Os doze Signos Então Sol, lua e Ascendente Eles se projetam E são Os três Elementos De um mapa Que a gente Considera Mais Fortes Mais Poderosos Para Descrever A personalidade E para Descrever O caminho De cada um De nós Através Do momento Do nosso Nascimento Nós temos Quando nascemos Assim como Temos agora Nesse instante O sol Transitando Por um signo A lua Transitando Por um signo Pode até Ser o mesmo Né E Como agora Nós tivemos A lua nova De leão E a lua nova De leão Significa o sol E a lua Em leão Né E como bem Lembrou Aí a séria E E o ascendente Ele depende Do horário De nascimento Então Num mesmo Dia O ascendente Percorre Os Doze signos Sendo mais Ou menos Dependendo De cada Lugar Mais ou menos Duas horas Para cada Signo Né E todos Os signos São percorridos Pela rotação Do planeta Né Então Isso estabelece Uma equação Que a gente Conhece Através Da lei Da correspondência Uma lei Universal É Porque a gente Vai falar Dessas leis Universais Estou Louco De vontade De falar Dessas leis Mas uma das Grandes leis Universais Que São bem Descritas Num livro Chamado Caibalion Esse livro Multilivrinho Da editora Pensamento Maravilhosa Que veio Nessa onda Mas que Praticamente Não existe Mais Tudo Tem um Tempo Tem um Tempo Que a coisa Vem Se estabelece E depois Vai se Dissolvendo Mas A A A A semente Está plantada E daí pra frente Ela vai crescendo Então É a lei Da Da correspondência Que o que está em cima Corresponde ao que está embaixo O que está dentro Corresponde ao que está fora Então É De só com essas Com essa lei A gente pode Compreender Desenvolver Uma consciência Sobre o que Somos nós Dentro da humanidade Aquele filme Quem somos nós Então É Por aí A gente também Aprende Usando o pensamento Complexo Que é um pensamento Sistêmico Que considera Todas as coisas Ao mesmo tempo E não que isso Depois daquilo Foi provado Que Tudo está vibrando E acontecendo De diversas maneiras E nós Precisamos entender Essa complexidade Mas de uma maneira Perceptiva Não de uma maneira Racional É Supra-racional O racional É importante Mas nós Nós estamos Desenvolvendo Agora o Supra-racional Que é Essa Complexidade E esse Pensamento Sistêmico Principalmente Tudo é Sistema Então O Sol Lui Ascendente Eles Do sistema Individual De cada um Estão no mapa E a gente Sabe qual é O signo Solar Nosso Porque Todo ano O Sol Passa Naquela data Naquele mesmo Signo E o que Não acontece Com os outros Planetas É só O Sol Porque o Sol Nós estamos Orbitando Em torno Dele Então É por isso Que o Sol Todo ano Dependendo Da nossa Órbita De um ano Que nós levamos Ela vai se repetindo Os outros planetas Têm órbitas Diferentes E Tempos Diferentes Também Para dar A volta Então Eles Com relação A Terra Eles Não tem Nenhuma Regra Tem a regra Física De onde Elas vão Os planetas Vão estar Mas não é Como o Sol Que passa Todo ano Assim como A Lua Todo mês Ela Faz Os quatro As quatro Relações Com o Sol Que é A Lua nova A Lua Crescente A Lua cheia A Lua minguante Todo mês A Lua faz isso Então Os calendários Lunares São calendários De qualidade Mensal Como Os calendários Orientais Como o calendário Judaico Também Eles são Calendários Baseados Na Lua E Nos movimentos Da Lua Então Entrando Mais Agora Na ideia De Sol Lua E Ascendente Eu vou Explicar O que eles São E depois Eu vou Explicar O porquê Dos três Mosqueteiros Que eram quatro Todo mundo Sabe Que os três Mosqueteiros Se tornaram Quatro Na verdade Eles começaram Como três E se tornaram Quatro Atos Portos Aramis D'Artagnan Que chega Que chega E se une Os outros Três E aí se cria Uma entidade Muito mais Poderosa Do que a Entidade Que foi Ninho Para que isso Acontecesse Que foi A triplicidade Atos Portos E Aramis Mas quando se torna Quadriplicidade Aí a coisa Vai Vai mais longe Quadriplicidade Ou quadrimembração Também como a astrologia Como a antroposofia chama Trimembração E quadrimembração Três Três Quatro Doze 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 Tudo tem Uma Uma Regrinha Aí por trás Então O Sol Lua É ascendente Vamos explicar Então Qual é O simbolismo Porque a astrologia É uma ciência Simbólica Qual é Assim como Uma partitura A partitura Tem símbolos Mostrando que O dó Aqui é dó Ali é ré Do outro lado É mi E dependendo Do símbolo Também vai ser Um mi forte Um mi fraco Um mi rápido Um mi curto Então Isso tudo É símbolo E essa logia Não é diferente Uma partitura Da vida Da gente Então O sol Ele representa O nosso ser Nossa vitalidade A nossa força Eu sou o sol Rei sol Então Estamos no signo De leão Passamos a lua nova Ontem De leão E leão Ele é regido Ele é regido pelo sol Signo de leão É o signo Poderoso O signo De autoexpressão Signo Da própria vitalidade Da vida A vida que flui E por isso também Que a gente pôs Essa música Do Gil Com a Gal Então o sol Fala da nossa essência A essência Que encarna Aqui Para ter uma Experiência Então nós somos O nosso sol Em princípio Aí No momento Que eu encarno Eu Vou definir Um ascendente Que significa A energia Que está no planeta Naquele momento Como eu falei Essa energia Que rege A vida No planeta Ela muda Pela rotação Da terra Ela muda A cada duas horas Por Em cada local Depende do local E da hora Ela vai De qualquer jeito Uma rotação Da terra Vai passar Pelos doze signos Aquela energia Vai passando Então o ascendente Ele determina Naquela hora Que eu nasci Naquele local Ele se manifesta Praticamente Pelo horizonte Leste Que é Horizonte leste É onde Acende o sol E por isso Que é chamado De ascendente Então o ascendente Não é o avô É O local Onde eu estou Onde que está O horizonte leste Onde o sol Acende E aí tem um signo Por trás disso E determina O ascendente No mapa astral Mas antes do ascendente Vem a lua Que eu trago Do céu Porque no céu Está o sol Está a lua Então todos os outros Planeta Do sistema solar Que a gente usa No nosso mapa Só que a gente Dá um grau Um pouquinho Mais importante Mais forte Para sol Lua E ascendente Então muitas vezes A gente inicia Uma leitura De mapa astral Dependendo da técnica De cada astrólogo Mas inicia A leitura Do mapa astral Sentindo Essa união Desses três Elementos Sol, lua E ascendente Como que eles Se juntam Isso que Começa Uma leitura De mapa astral Pelo menos Na linha Que eu sigo E existem Outras A gente começa Por ler As casas Mas Aí nós não Vamos entrar Nesse mérito Então O sol É essa Nossa vitalidade E a lua Ela tem o dom De trazer A nossa experiência Do passado A lua Você vê A lua não tem Luz própria Ela já secou A própria luz Ela só Reflete Então é uma coisa Que a lua É uma coisa Que já foi vivida Hoje nós estamos Vivendo o sol Entende? A lua já foi vivida Mas ela reflete Ela contém Esse banco De memória Que também Traz as nossas Emoções Porque As nossas emoções Dependem De que nós Vivemos Do passado Se nós Estivéssemos Nascendo Do zero De repente Nós não Temos emoção Nenhuma Porque nós Não temos Nenhuma referência Para ter emoção Mas nós já Temos um passado De dor De alegria De prazer De frustração Nós temos Nós temos Nós temos Esse passado E também De talento Que foi sendo Desenvolvido Tudo isso Essa lua Representa Mas é algo Que já foi Mas que está presente Na nossa energia O sol É algo que é A lua É algo que já foi Mas está presente No nosso processo Dentro do nosso Sistema E o ascendente É o momento Em que a gente A porta na terra Que dá Esse ascendente Ele representa O nosso jeitão De ser É como se fosse O visto De entrada Eu chego aqui E recebo um visto Seu ascendente No meu caso O aquário Então você Isso me faz Também ter Essa ligação Com a era De aquário Então esse Ascendente aquário Faz com que eu tenha Um tipo De atitude Mais Voltada Para os paradigmas Aquarianos Da comunidade Da colaboração Mas também Tem os lados Mais negativos Que Às vezes Que se apresentam Também Um certo enfado Uma certa Não gosta muito De ouvir Acha que sabe tudo Tem todas essas Coisas aquarianas Aí E nós temos Que ir Buscando O equilíbrio Nas coisas Porque a gente Vai aprendendo Que a polaridade Não é algo Para adorar Um lado E detestar O outro Polaridade É uma coisa Para se equilibrar E construir O que tem De bom Junto Com o que tem De bom E o que não É tão bom Para evoluir Nesse processo Para isso Que existe Polaridade E por isso Que a terra É polar Então todo signo Tem o seu signo Polar Se eu estou falando Do signo de aquário Exatamente O signo polar É exatamente O que a gente Falou antes O de leão Por acaso A gente acabou Falando desses Dois signos Que são Dois signos Que são Polares E Então O leão Representa o rei E aquário Representa a comunidade Entendeu? Eles são polares Mas eles não tem Que ter Opostos No sentido De De conflito Entre eles Exatamente Se o rei Entra em conflito Com o povo Ele é um mau rei Ele não é um rei Que representa o povo E o povo Se ele não respeita O rei Ele também é um povo Que não Concretiza Esse Equilíbrio Entre Esses dois Signos Que representam Qualidades De vida Que é A estrutura Social Do planeta Mas que também São Uma qualidade Muito criativa Eu chamo Esse eixo Aquário Leão De eixo Da criatividade Mas isso também Não é o tema De hoje E Então Nós temos Aí Essa Complexidade Repetindo Sempre Essa palavra Entre sol Meu ser Lua Aquilo A minha bagagem Vamos chamar assim E ascendente A minha disposição Atual Neste momento Da terra Nessa vida Que eu estou passando Então Isso forma A nossa Trimembração Ou triplicidade A gente pode De uma certa forma Juntando Com os Termos Antroposóficos Falar Que essa Triplicidade É O pensar O sentir E o querer Que seriam Os membros Que querer Pode ser interpretado Como o agir Então pensar Sentir Querer Esse querer Não é querer Não é querer Chupar um picolé É querer É a força De vontade É a força De vontade Que está Nos nossos braços E nas nossas pernas Para realizar As coisas Que não adianta Só pensar Não adianta Só sentir Senão Não vamos Pôr a mão Na massa Então Aí é pensar Sentir Querer E é Atos Portos Aramis De uma certa forma Né Então Um pensa mais Outro sente mais Outro Atua mais E nós temos aí Já uma triplicidade Não só a polaridade Mas uma triplicidade Para organizar Não é verdade? Então Como que se organiza Essa triplicidade? Um pensa Outro Age Outro sente E Meio assim Né? E aí o que que acontece? Acontece Que vem Tocando lá Um cavaleiro Né? Um determinado Cavaleiro Da astrologia Que se mostra Como aquele Que vai Reunir Essas energias E com isso Vai então Propor Algo Mais elaborado Do que Simplesmente Os três Estarem juntos Né? Aquilo Precisa De uma Gestalt Né? Um termo Da psicologia De uma linha Psicológica De que Uma coisa São os três E outra E outra coisa É quando Esses três Dão Match Né? Essa gestalt É dar um match Entre os três Assim como Num casal Também Pode ser Essa gestalt Entre os dois Né? Então A música Também Que fala Um mais um É mais que dois Né? E Do Beto Guedes Né? Se não me engano E E é isso Um mais um É mais que dois Quer dizer A mesma coisa Que um mais um Mais um É mais que três E dá quatro Então Com essa Energia Que seria Essa quarta Força Né? Então Essa quarta Força Dentro da Astrologia Ela se Mostra Como O nosso Propósito De vida Não faz sentido Isso? Você ter Uma energia Uma força Pessoal Você ter O seu passado Que te acompanha E você ter A tua maneira De viver No planeta E aí Enquanto você Não cria Esse propósito Você fica Meio perdido Ai não Eu vou lá Aqui lá Deu certo Para fulano Então eu vou Mas fulano É fulano O cicrano aqui É o cicrano Então não é a mesma coisa Né? Ah mas deu certo Que não sei o que Ah fulano Foi fazer Aquela faculdade Ficou rico Ah não sei o que Foi fazer Não sei o que Então Nós Nos perdemos Muito Entre Essas Ideias Essas conversas E essas Crenças Principalmente Porque nós Não definimos Um propósito Então Uma coisa Que pra mim Faz sentido Pra Ana Pode não fazer E vice-versa Mas faz sentido Pro propósito Dela E pra mim Faz sentido Pro meu propósito Então não existe Nada Que seja Absoluto Para todos A única coisa Que é absoluta Pra todos É respirar A gente Respira Todos O mesmo ar E Mas Mesmo Respirando O mesmo ar Nós vamos Ter Uma Qualidade De vida E um Desenrolar Da vida Diferente Uns dos outros Pelo próprio Mapa astral Geral Porque aí Tem todos Os planetas Também Mas esses A gente está tomando Como os principais Mas todos Os outros Significam Também Então tem a corte Do rei Que vem Também Essa corte Pode estar ali Para Viver De 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 Prazeres Na corte Ou pode estar ali Para Colaborarem Com os Propósitos Do reino Né E E Essa Evolução Né Daquele negócio De Dessa Grande Escolha Do ser Humano Desde o Início Dos tempos Essa Escolha Entre Servir Ou ser Servido Então De repente O ser Humano Chegou Aqui Viu Que trabalhar Era meio Duro Então Eu prefiro Ser servido Então Como é Que eu posso Ser servido Forçando Outro A me Servir E Deu No que Deu Até Hoje Nós Estamos Aqui Nesse Lama Sal Atual Nessa Areia Movediça Aqui Porque Nós Estamos Querendo Todo mundo Quer ser Servido Ninguém Quer Servir Aí Tem Alguns Que Não Conseguem Submeter Outros E Acabam Então Sendo Serviçais E a disputa Pelo Poder Para Poder Ser Servido É Muito Grande E Nós Sabemos De Tudo Isso Então Esse Momento Agora Que Essa Consciência Se Estabelece É O Momento Que Nós Estamos Buscando Falar Pô Peraí Peraí Então O Movimento Ecológico Para Falar Uma Coisa Que Englobe A Maioria O Movimento Ecológico Ele É Um Movimento Que Crescendo Não É A toa Que Aquele Primeiro Eco Encontro Aqui Foi No Rio De Janeiro De 92 Então Primeira Eco 92 Não É A toa Que Foi No Rio De Janeiro E O Brasil É Esse País Continental E Ele É Formado De Verde Não De Montanhas Rochosas E Nem De Andes E Nem De Alpes É Um País Que Tem Um Relevo Muito Favorável E Nossas Cordilheiras São Amantiqueira Que É Maravilhosa Que É Um País Tem Amantiqueira Amantiqueira Que Que Mais Se Quer De Um País Do Que Ter Uma Mãe Tiqueira O Outro Quer Ter Um Everest Que Vai Lá Em Cima Para Chegar Lá Tem Que Morrer E Não Chega E E Aqui Não A gente Quer Ter Uma Mãe Tiqueira Que Nos Abraça Que Nos Acolhe Então O Brasil É Algo Que Não Tem Igual Mas Infelizmente A Crença Humana Que Se Construiu Através Também Das Colonizações Que Nós Sofremos Os Índios Sofreram Os Negros Sofreram E Agora A Coisa Está Sendo Retornando Ali Num Grupo Que Eu Tenho Com Os Amigos De Infância Apareceu Uma Foto Da Do Time De Futebol Do Canadá Na Primeira Olimpíada Sei lá De Quanto Eram Todos Brancos Loiros Brancones Que Nem os Coxa De Curitiba E E Atual O time É tudo Negro Tudo Preto Não Tem Nenhum Branco O time Do Canadá Entende Então Veja Como A Coisa Vai Muita Gente Gosta Do Espírito De Luta Então Fica Insistindo Em Lutar Mas Não Precisa Porque A Coisa Vai A Coisa Tá Indo Precisa Que A gente Se Mobilize Isso Sim A gente Tem Sensibilidade E A Coisa Naturalmente Lá Aconteceu Isso Né Essas Duas Fotos Numa Só Mostrando O Primeiro Time De Futebol E O Atual É Impressionante Mesmo Porque Os Negros São Os Caras Que Têm O Corporal Mais Desenvolvido Não Tem Como Né Tá Tá Aí o Pelé Pra Mostrar Né Até Hoje Ninguém Superou Pelé Falam Que Fulano Que Cicrano Mas Ninguém Superou Pelé Né Então Nós Precisamos De Um Propósito Pra Poder Realmente Em Vez De Ficar Querendo Ser Servido A Gente Lutando Por Isso Lutando Pelo Poder De Submeter O Outro Faz Que Sentido Faz Hoje Que A Gente Tem Essa Consciência Porque Nesse Antanho Não Se Tinha Essa Consciência Era A Lei Do Mais Forte A Lei Do Mais Forte Então Eu Vou Ser O Mais Forte Ou Se Eu Não Sou Eu Vou Servir O Mais Forte Para Que Ele Não Me Destrua Isso Era A Lei Mas Hoje A Consciência Que É A Lei Então Cada Um Tem O Seu Dom Né Sua Capacidade Né De Relação Com A Espiritualidade E Vamos Juntar Tudo Isso Né Essa Cruz Vamos Juntar Todos Esses Quatro Polos Que Também A Gente Pode Dizer Que Atos Porto Seramis Mais D'Artagnan Então No Nosso Mapa Existe Um Ponto Que Chama Meio Do Céu É O Ponto Mais Alto Do Mapa Tem Uma Flechinha Geralmente Nos Mapas Pra Cima Onde Marca Uma Um Símbolo Do Nosso Propósito Então Eu tenho Minha Qualidade Solar Meu Signo Eu tenho O signo Da Minha Lua Que Me Traz Carmas Ao Mesmo Tempo Me Traz Talentos E Eu tenho Que Lidar Com Isso Todos Nós Né E Tem Um Ascendente Que Também Me Faz Atuar De Uma Determinada Forma Tudo Isso Só Vai Fazer Sentido Se Tiver Um Propósito Senão Nós Ficamos Perdidos Aí Perdido A gente Fica Querendo Justamente Se Virar Pra Conseguir O Melhor Pra Mim E O Melhor Pra Mim Nunca Vai Ser Melhor Do Que O Melhor Pra Todos Essa Que É A Que Atende Pessoas E A Gente Que Já Faz Décadas Atendendo Pessoas Já Atendemos Pessoa Desde Da Da Favela Desde Negro Até Diretor CEO De Empresa Grande Já Passou Por Mim E Você Vê Que A Dor Da Encarnação É A Mesma Pra Porque A Gente Fica Vibrando Nesse Paradigma Da Dor Todos Nós Encontramos Dores Porque Não Temos Essa Consciência Que O Propósito Não É Superar O Outro Que O Propósito Você Vê Essa E Tinha Que Ser Tudo Negro Tudo Negra Esse Pódium Da Rebeca Com A Simone E A Terceira Colocada De Joelho Ali Homenageando A Rebeca Vocês Viram Essa Foto Então Vocês Vão Ver Porque Essa Foto Tá Por Aí Todo Lugar Na Hora Do Pódio As Duas Se Ajoelharam E Reverenciaram A Rebeca Isso Que É Bacana A Simone Biles Ela Desde O Começo Nas Outras Coisas Também Ela Tem O Maior Respeito E Amizade Com A Rebeca Então Veja No Povo Preto É Isso Nós Temos Que Entender Isso É E Não É Só Batendo Peito Não Eu Gosto De Preto E Tal Eu Tenho Genro Preto Retinto E Daí Lindo Não É lindo Lindo E É É É Mas Essa Foto Também Marca De Uma Maneira Muito Grande A Era De Aquário Que Não É Aquela Coisa De Querer Destruir O Adversário Mas Sim Aquela Coisa De Respeito O Esporte Como Um Desenvolvimento Humano De Respeito Ao Próximo Que Está Ali Competindo Comigo Para Que Nós Dois Possamos Nos Tornar Melhores E Não Que A Gente Vá Vencer Um Ao Outro A Ideia Não É Vencer A Ideia É Isso Tem A Ver Mais Uma Vez Com A África Com Aquela História Do Ubuntu Lá Não sei Direito A Pronúncia Dessa Palavra Africana Que Só Vale Uma Coisa Quando Todo Mundo Vai Junto Então O Esporte Nesse Princípio Do Ubuntu Esse Esporte É Fazer O Esporte Para Que Todos Se Tornem Melhores E Não Para Que Um Vença O Outro Então Isso Tudo Está Tão Arraigado Na Nossa Crença Mas Não Está Na Nossa Alma Então Na Medida Que A Gente Consegue Realmente Se Desfazer De Crenças Até Religiosas Mas E Entrar Numa Numa Vibração Mais Espiritualizada Aí Nós Vamos Tendo Essa Consciência Passando De Um Para Todos De Todos Para Um Isso É Também O Que No Judaísmo Se Chama De Messias Mas Não É Só No Judaísmo Porque Lá Por Exemplo No Jorei Lá Que Meu Tio Também Adorava E Chama Igreja Messiânica Não É Só Não É Só E É Oriental É Tão Lindo Esse Negócio Que O Cara Conta Que O Mestre Que Recebeu A Conin Que Recebeu Essas Coisas Ele Veio Para O Brasil Ele Não Veio Para Outro Lugar Ele Desenvolveu Lá Essa Igreja Messiânica E Veio Para O E A Primeira Coisa Que Ele Fez Quando Ele Chegou No Brasil Foi Ir Em Aparecida Pedir Licença Para Nossa Senhora Para Poder Desenvolver O Trabalho Espiritual Dele Então Lá No Templo Da Conin Lá Tem Uma Imagem Nossa Senhora E Tem Uma Imagem São João Batista Que É O Santo Que Ele Admirava Esse Mestre Que Veio Do Japão E Veio Para O Brasil Desenvolver Isso Aí Dá Para Perceber Quanta Coisa Que Tem Por Aí Além Do Que A Gente Costuma Mastigar Todo Dia Então Foi Recomendo Para Todo Mundo Fazer Esse Passeio Então Esse Meio Do Céu Para A Gente Concluir É Algo Que Está No Mapa Ninguém Todo Mundo Conhece Ascendente Ascendente Sol E Lua Como A gente Falou Atos Potos E Aramis Mas Pouca Gente Conhece Qual É O Seu D'Artagnan Então Procurem Saber Quem É O Seu D'Artagnan Para Te Ajudar A Construir O Seu Propósito E Então É Isso Meio Do Céu Sol Lua E Ascendente Todos Num Propósito Voltado Para Uma Contribuição Evolutiva De Cada Indivíduo E Da Comunidade Tá Certo Gente Então Agradeço Mais uma Vez Essa Oportunidade De Estar Com Vocês E Fico Aqui Querendo Ouvir Alguma Coisa Hoje Tem Pouquinha Gente Aqui Mas Só De Qualidade Ninguém Vai Falar Então Eu acho Muito Interessante Mesmo Essa Questão Do Do nosso Meio Do céu Que é O nosso Propósito E Que Quanto Mais A gente Vive Mais Perto Dele A gente Chega E Mais Sentido Faz Né Porque A gente Vai Acompanhando Todo O nosso Trajeto Do mapa E Eu Que já Estou No Meio Do céu E Daqui a Pouco Até Passando Dele Percebo Que Tudo É Muito Coerente Cada Casa Que a Gente Vai Superando E Vai Se Aproximando Do Meio Do céu Então É Muito Importante Mesmo A gente Conhecer Quer dizer Eu Conheci O meu Meio Do céu Há Pouco Tempo Por mais Que eu Já Tivesse Feito Há Muitos Anos Mapas Astrológicos Mas Foi Com o Sérgio Que Eu Aprendi A Ver Melhor O meu Meio Do céu Então Quanto Mais Cedo As Pessoas Puderem Conhecer Seu Meio Do céu Acho Que É Legal Eu Recomendo É Isso Mesmo Sérgio Uma Dúvida Por exemplo Quando você Vai Analisar O Meio Do céu O que Que É Para você Entender O seu Meio Do céu O que Que É Mais Importante Vamos Dizer Assim O Signo Que Está Ali Ou Um Planeta Que Possa Estar Nessa Posição Tudo Junto Tudo Junto Tudo Tem Importância Então Justamente É Isso Que Caracteriza Essa Complexidade Esse Pensamento Sistêmico O que Está Ali É O ponto Do Meio Do céu A casa Do Meio Do céu O Signo O Planeta A Relação Dos Planetas Com Os Outros Planetas Tudo Está Junto Ali E a Linguagem Astrológica É Você Captar Essa Energia Ali Contou E Além Do Mais Também Tem O Regente Do Meio Do Céu Que É Outra Coisa Não Vou Detalhar Aqui Mas Tem O Regente Do Meio Do Céu Que Cada Casa O Meio Do Céu É Uma Casa Ascendente Também É Uma Casa Eles Têm Um Regente Que É Um Outro Planeta Que Não Está Presente Ali Obrigatoriamente Mas Que Rege Rege O Signo Que Está Ali Então São Todos Esses Valores Que Têm Essa Essa Importância Que Você Está Falando Então A gente Que Vai Lidando Com Isso Sempre A gente Vai Aprender A Captar Um Pouco Essa Esse Sistema Que Está Ali Então Muitas Vezes Ainda Os Astrólogos Mais Antigos Eram Muito Analíticos E Ainda São De Certa Forma Aí Fica Essa Dúvida Que Você Fala O Que É Mais Importante Porque Tem Um Signo Tem Uma Coisa Então Você Fica Analisa Um Analisa Outro Analisa Outro Mas E Cadê O Fechamento De Como Que Ele Se Porque Eu Tenho Aqui Cinco Sentidos Para Não Dizer Que Tenho Isso Também Deus Quiser Eu Tenho Cinco Sentidos Aqui Como É Que Isso Se Manifestam Juntos O Paladar O Olfato A Audição O Tato Como É Que Tudo Isso Se Manifesta Na Minha Sensibilidade Juntos A Gente Não Sabe Explicar Mas Ele Está Aí A Gente É Isso E A Gente Precisa Aprender Nos Definir Como Sendo Uma Coisa Que Tem Fígado Que Tem Rígido Só Porque Está Aqui Escondido A Gente Vai Esquecer Que Tem Aí Quando Dói Quando Vem Doença Aí Você Lembra Que Tem Então É Esse Fechamento Todo Que Nós Precisamos Conseguir Fazer Que Nem Dirigir Carro Sempre Falo Isso Quando Você Dirige Carro Você Tem Um Volante Você Tem Três Pedais Você Tem Nos Carros Mecânicos Não Dois Mas Você Tem O O Câmbio E Você Tem Os Três Espelhos E Você Tem O Farol E Você Tem Na Sua Cabeça Para Onde Você Está Indo E Você Tem A Hora Que Você Precisa Chegar E Aí Você Tem O Trânsito Que Está Nesse Caminho Aí Vê Quantas Coisas Ao Mesmo Tempo Simplesmente Para Você Sair De Casa E Até Um Lugar E Voltar Né Então É Esse Isso Já É Uma Maneira De A gente Lidar Com Todas Essas Variáveis Juntas Que A gente Aprende Por Prática Assim Como Praticar Astrologia A gente Aprende Por Prática Tem Que Praticar Assim Como Esporte Aprende Por Prática Assim Como Matemática Aprende Por Prática Não adianta Só estudar Lendo Não adianta Se eu Vou Estudar Lendo Como É Que Se Joga Tênis Eu Não Vou Saber Nem Que Lado Da Quadra Que Eu Vou Entrar Então É Isso Que É Essa Complexidade Que Nós Temos Aí E A Ana Falou Uma Coisa Muito Importante Que É Que Inevitavelmente A Gente Caminha Na Direção Do Nosso Meio Do Céu Mas Como A Gente Não Tem Essa Consciência Muitas Vezes A Gente Duvida Da Gente Porque A Gente Tá Caminhando Um Negócio Mas Eu Quero Caminhar Para Outro Não Quero Caminhar Para Aquele Lá Que É Mais Bonito Que Saiu Na Revista Eu Quero Ir Para Lá Não Quero Ir Para Cá E Aí A Gente Retorce Tudo Mas Inevitavelmente A vida Vai Te Empurrando Por Bem Ou Por Mal Para Você Cumprir De Alguma Forma Aquele Propósito Quando Todos Nós Tivemos Uma Consciência Ampla De Propósito Cada Um Vai Saber Qual É A Sua Parte Do Grande Quebra Cabeça E Vai Entrar Lá E Vamos Juntar Esse Quebra Cabeça Enorme Da Vida Humana Mas Cada Um Trouxe Cada Um É Insubstituível Mas Às Vezes A Gente Desvia Tanto A Gente Não Cumpre Com Nosso Propósito E Aí Fica Faltando Por isso Tem que Renascer Renascer Até a gente Evoluir Poder Reconstruir Esse Mundo De Carne Esse Mundo De Uma Maneira Que Reflita O Propósito Universal Falou Falou Mais Alguém Então Ficamos Por Aqui E Um Grande Beijo Semana Que Vem Tem Mais E Na Outra Também Vamos Um Beijo Tchau Tchau Boa noite Obrigada Sérgio Boa noite Tchau 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 Tchau